Um grande desafio que as empresas têm hoje em dia é não apenas encontrar bons profissionais que tenham os skills técnicos, que tenham o conhecimento de negócio necessário para desempenhar bem a organização, mas também que tenham um bom fit cultural. Eu vou contar para vocês sobre uma prática bacana que a gente descobriu na BlueSoft que pode ajudar também a melhorar o processo de contratação da sua empresa. Muita gente me pergunta sobre como é o processo de contratação da BlueSoft, como que a gente trabalha e eu vou contar um pouquinho para vocês nesse episódio como que a gente faz. A primeira grande lição realmente foi de trazer o time para participar do processo de seleção, participar da escolha dos melhores candidatos. Porque você já se sentiu trabalhando num time em que de repente o gerente chega com alguém novo e fala Bom, agora essa pessoa vai trabalhar com vocês. Mas o time não compra a ideia, o time não compra a ideia de que aquela é a melhor pessoa para trabalhar com eles. O time às vezes não gosta daquela pessoa, ou a pessoa não se adapta também ao time e acaba que a contratação não dá certo. Por mais que aquela pessoa tenha as habilidades requeridas para fazer um bom trabalho naquela equipe, naquele time. Mas também tem toda essa questão de fit cultural naquele time, naquela organização. A sua empresa como um todo tem uma cultura, mas é natural que cada equipe tenha uma subcultura ali que as pessoas que vão participar daquela equipe vão ou não se adaptar. Essa é uma das grandes razões pelas quais o processo todo vai ser mais eficiente se você permitir que a equipe participe do processo. Então na BlueSoft o que a gente faz é o seguinte, todo tipo de contratação tem alguma forma de desafio e depois tem uma curta palestra que o candidato tem que fazer para a equipe que ele vai trabalhar. Esse desafio, por exemplo, se for uma contratação de um desenvolvedor de software, vai ser desenvolver um software. Um software pequeno, que não vai dar tanto trabalho para ele assim. E a equipe vai avaliar aquele código do candidato. Vai conhecer um pouco de como aquele candidato trabalha na prática. Como é o trabalho dele. Se é um trabalho bem feito, se tem qualidade. Se é alguém que vai trabalhar com arte, por exemplo, com design. Ele faz algum tipo de trabalho de design e manda também para a equipe dar uma olhada no trabalho dele. A equipe então participa desse processo de seleção. Como se estivesse votando se aquele candidato deve passar para a próxima fase ou se não, se ele não deve passar para a próxima fase porque o trabalho dele não tem a qualidade, não tem os requisitos que são esperados por aquela equipe. Se ele passa dessa etapa, então finalmente ele vai para o processo de entrevista também com a participação dessa equipe. A equipe vai conhecer o candidato, vai poder fazer perguntas para ele sobre o trabalho dele, sobre o passado, sobre as expectativas que ele tem para trabalhar na empresa sobre o que ele espera, o que ele considera um bom ambiente de trabalho e a equipe vai começar então a formar uma opinião mais forte sobre aquele candidato. No final de tudo, como na nossa cultura a gente valoriza muito compartilhar conhecimento a gente tem um evento toda semana em que as pessoas fazem palestras de 10 minutos, bem curtas, para compartilhar algum conhecimento, alguma coisa que está aprendendo. Então logo na entrevista a gente já põe esse desafio também. O candidato tem que dar uma palestra de 5 a 10 minutos, uma coisa rápida sobre alguma coisa que ele aprendeu, sobre alguma tecnologia que ele gosta sobre alguma coisa que ele acredita que vai agregar valor para as outras pessoas também. Isso tudo, o desafio, a entrevista, a equipe está participando de todo esse processo. Se no final esse candidato for contratado de fato pela empresa a equipe toda que participou do processo, quando eu falo equipe toda, às vezes é uma equipe de 4, de 5 pessoas, ou então 30% da equipe está participando. Claro que você não precisa trazer todas as pessoas da sua empresa para participar de todas as entrevistas, seria muito custoso e não faria tanto sentido. Mas pelo menos uma parte da equipe que aquela pessoa vai trabalhar é importante participar desse processo todo, porque eles vão se responsabilizar assim que o candidato comece, que aquele candidato seja de fato bem sucedido e que o processo dele de experiência também seja muito bom, para que de fato ele seja um bom colaborador. Então é muito mais provável que ele vai ter um bom fit cultural naquele time e que a contratação vai funcionar bem. Se você quiser aprender uma outra prática bacana, eu vou deixar o link aqui para você de um episódio passado que a gente falou sobre como lidar com o feedback nesse período de experiência de 3 meses que a CLT oferece para as nossas empresas. Eu espero que você tenha gostado, que você repense um pouco o processo de contratação também na sua empresa, na sua organização, e que de repente você procure fazer alguns experimentos para ver se isso pode ajudar também a melhorar o processo de contratação da sua empresa. Não esqueça de assinar o canal, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de deixar o seu comentário e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho